Caia no reggae Caia de uma vez, deixa essa segregação Marley e Roche diziam, lutemos pelo irmão Caia no reggae, segure meu irmão O grito do negro é forte, o que vem do coração Ah, negro marfim, tu tens que ver O teu sorriso brilha, brilha pra mim Ah, negro marfim, tu tens que ver O teu sorriso brilha, brilha pra mim Caia no reggae, caia na mente Vê se segue tudo que seja reggae Caia de uma vez, deixa essa segregação Marley e Roche diziam, lutemos pelo irmão Oh, negro marfim, tu tens que ver O teu sorriso brilha, brilha pra mim Oh, negro marfim, tu tens que ver O teu sorriso brilha, brilha pra mim Ai, 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 liu, oh Ai 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 ai